Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Samara encontra com Abel no celeiro e começa a seduzi-lo. Ele se entrega a ela e acaba morto, picado pelos escorpiões. Caleb demonstra a firmeza e Camir acredita no falso rei. O soberano de Aiman dos hebreus disfarçados ficarem à vontade em seu palácio. Adonis Edeque, o verdadeiro rei de Jerusalém, avisa que partirá para o reino de Aí. Úrsula pede para acompanhar o pai na viagem. Noba procura prurias na ruas da cidade. Leia estranha a felicidade da filha. Cetur encontra o corpo de Abel no celeiro. O carcereiro cruga zombadiru nas masmorras. Caleb descobre que o filho está na prisão do palácio. O falso rei pede para ficar a sós com o prisioneiro. Samara finge chorar pela morte de Abel. Leia vai consolar a filha e fica chocada ao descobrir que Samara assassinou o pretendente. Caleb se emociona ao encontrar o filho na masmorra. Laís visita Noemi e leva um punhal para presentear Caleb. Eloy conversa com Raven e finge ser um feiticeiro poderoso. Maquir provoca a finéas e o sacerdote mostra que é bom com a espada. Gesana parabeniza a Lail e Livana pela gravidez. Kemuel questiona a preocupação de Leia. Josué estranha ao ver finéas a treinando com os outros guerreiros. Leia desconverse e protege a filha. Samara conversa com Tobias e comemora a morte de Abel. Josué aconselha a finéas dizendo que existem diversas formas de batalhar por Israel. O sacerdote então segue para o tabernáculo e se emociona ao olhar para o local sagrado. Noba encontra com Calu e segue para a casa de Tileia. Finéas conversa com Eleazar e diz querer servir ao senhor. Josué pede Aruna em casamento. Ela aceita e o líder comunica a união para os outros hebreus. Samara não suporta e deixa o local. Salmon aproveita a ocasião e comunica que se casará com Rabi. Jéssica fica furiosa. Mila estranha o sumiço de Noba. Camir serve um banquete para a comitiva de Calebe. Adonis é de que se prepara para deixar Jerusalém. Josué tem a ideia de fazer seu casamento junto com o de Salmão e Rabi. Aruna concorda. Shai e Dada cuidam de Zaqueu. Salmão e Rabi aceitam o convite de Josué. Noba e Calu vão até a hospedaria de Zaire. O menino reencontra Urias. Samara se descontrola e ofende Aruna. Yana anda distraída pelo acampamento e acaba encontrando Kemuel. Yana conversa com Kemuel e revela que ele é o pai de Aruna. O chefe tribal diz que ela nunca devia ter voltado para o acampamento. Zira flagra Urias com Calu e Noba. Yana avisa a Kemuel que não deixará o acampamento novamente. Calu e Noba conseguem fugir. Mas Urias fica bobalhado ao respirar um pó mágico jogado por Zaire. Salmão procura por Noba no acampamento. Laila recebe as felicitações pela gravidez. Milá se preocupa com o sumiço de Noba. Kemuel e Aruna trocam palavras de afeto. Yana se abre com Dada e fala sobre o encontro que teve com Kemuel. Makir provoca Aruna e eles acabam brigando novamente. Enfeitiçado, Urias é levado ao palácio por Zaire. Ravena agradece a oferenda. A Neio mostra que realmente mudou e exige limpeza em sua tenda. Livana diz admirar a coragem de Rune. Eles se beijam. Ravena leva Urias até o rei Kamir. Kaleb, Otiniel e Elor se assustam ao ver o sapateiro. Kamir manda prender o estrangeiro. Urias é levado até Amazmor e encontra com Eru. O marido de Milá então cai na real e se dá conta de onde está. Salmão procura pelo irmão de Rabi nas margens do acampamento. Aralto avisa que irá ao palácio para tentar salvar Urias. Sam avisa que Ruth pode estar grávida. Mara conversa com Jéssica e diz que Finéas pode ajudá-las a afastar os estrangeiros de Geogal. Aralto encontra com Iru e Urias nas masmorras. Mara e Jéssica vão até a tenda de Finéas. Abu avisa que Adonis é de que partirá para o reino de Aí. Kaleb avisa que é preciso logo fazer algo para libertar Iru. Josué ordena que um pelotão procure por Nobar. Darda diz que Ruth está grávida. Boã se emociona com a notícia. Rabi é chamada para ir até a tenda de Finéas. Eleazar então a coloca de frente para Jéssica e Mara. O sumo sacerdote repreende a atitude preconceituosa das duas. Arunis e Josué trocam palavras de amor e fazem planos para o futuro. Jéssica e Mara se dizem humilhadas. A mãe de Ona avisa que expulsará os estrangeiros de qualquer maneira. Os soldados de Aí estranham a presença de uma segunda comitiva de Jerusalém na cidade. Kaleb, Eloy e Otiniel são surpreendidos ao ouvirem o anúncio da chegada do verdadeiro rei Adonis Edeque. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube. Clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino. Assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site. Você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.